Hoje eu vou falar de cinco empresas interessantes do setor de transporte, vou compará-las e depois vou adentrar mais a fundo em duas delas. Então eu vou comparar aqui a Romo Logística, a Rio 3, com a CCRO, a Santos Brasil, a Tegma e a Wilson Sons. Se você gosta de ações da Bolsa de Valores, já deixa seu like e se inscreve para não perder conteúdos como esse. Eu tenho certeza que você vai gostar se você ficar até o final. Então começando aqui pelo valor intrínseco de Graham, para vermos qual está mais barata. A gente sempre tem que comparar o valor intrínseco de Graham com empresas do mesmo setor, porque ele tem essa característica aí, alguns setores realmente ficam negativos e está negativo todos eles aqui. Por isso a gente vê aqui o Wilson Sons na frente com menos 35 e menos 36 a Tegma. Ele vai refletir aí a composição de IPL e PVP, e todas elas baseadas aí no PL estão esticadas. Até porque também o setor vai se recuperar mais à frente aí, em termos de PL deve estar melhorando, tá? Então nós temos uma Wilson Sons e uma Tegma aí mais à frente, quase empatadas aí com o melhor valor intrínseco de Graham. A Romo Logística, a CCRO em seguida, com a Romo em vantagem aí por conta de um PVP mais baixo. Então eu ficaria até mais de olho no PVP do que no PL nesse momento aqui, tá? Então a gente pode até considerar que pelo PVP aqui está próximo, que é a Romo das demais, né? Esse CCRO em quarto, então em último a Santos Brasil, um PVP esticado e um PL extremamente esticado de 260. Então cautela aí com a Santos Brasil em termos do volume de 25 de Graham. E aí falando em dividendos, né? Nós temos aqui brilhando na frente de todas a Wilson Sons com 7,26 dividendo, seguido aí da Tegma com 2,13, seguido da CCRO com 1,98, a Santos Brasil e a Romo Logística não pagam dividendos no momento. Vendo aqui a dívida da empresa, não o endividamento delas, o quesito mais importante é a dívida por ebite e nesse caso aqui dessas empresas, a gente já, só de bater a dívida por ebite, a gente já tem uma bela de uma noção ainda do que está acontecendo. É um setor que muitas empresas tendem a trabalhar assim mesmo, é normal, por exemplo, a Roma vinha concessões, é normal estar com a ebite esticado. E nesse quesito a gente vê a dívida por ebite é negativa da Santos Brasil, ou seja, não tem endividamento, nem a Tegma também, então elas estão aqui absolutíssimas no quesito de dívida. Resta para nós compararmos a Wilson Sons, a CCRO e a Romo Logística em termos de dívida por ebite, o quesito mais importante que é o tempo que a empresa demoraria para quitar sua dívida atual, dada seu ebite atual. Demoraria então 4 anos e meio a Wilson Sons, 4 anos e meio a CCRO e 5 anos e um pouco a Romo Logística. Nos outros quesitos a Romo até vai um pouco melhor, mas é equilíbrio na verdade também, a dívida de curto prazo, a liquidez corrente, ela está um pouquinho melhor, quanto maior a liquidez corrente, melhor a dívida de curto prazo. Então elas acabaram ficando bem equilibradas com a Roma em último, mas está bem equilíbrio no quesito de dívida, que é o pelotão aqui do fundo e o pelotão da frente, Santos Brasil e Tegma. E falando na eficiência da empresa, que são as margens aí, a margem ebite vai indicar a eficiência operacional, a margem bruta vai indicar a lucratividade das vendas e a margem líquida, a lucratividade do negócio. E aí falando na margem ebite, a Romo é disparada, aqui com 30%, o segredo é o Sons com 24%, a CCRO com 26%, mas lá pra trás a Santos Brasil e a Tegma com 11% e pouco cada aí, né? Então novamente temos aqui a Romo na frente, o pelotão intermediário e o pelotão do fundo. Aí margem bruta, deu uma invertida aí com a Wilson Sons na frente, a Romo logística e a CCRO na casa dos 30%, 20% do Brasil e Tegma 19%. E a margem líquida, 10% pra Romo novamente na frente, seguido aí da Wilson Sons, e as demais aí. Então terminou aqui em termos de eficiência operacional, a eficiência da empresa, a Romo ficou na frente em primeiro, o segundo da Wilson Sons colada, na verdade até, a CCRO em terceiro, a Santos Brasil em quarto e a Tegma em último lugar. E falando na rentabilidade de investimento, o Royce, o Royce aí geralmente são os quesitos mais importantes para a gente levar em conta que o Royce, a Tegma tem o melhor Royce aí, segredo da Wilson Sons, segredo da CCRO na verdade, Wilson Sons e Romo, todos na casa dos seis aí, apenas a Santos Brasil bem lá atrás, na casa dos três, né? O Roy, também aí com a Tegma na frente, segredo da Wilson Sons, a CCRO e a Romo. Então está meio nessa configuração, a gente vê o ranking final aqui, a gente consegue ver que a Tegma foi muito bem mesmo, a Wilson Sons aí e a CCRO empatadas, a Romo Logística em quarto, um pouquinho, não tão distante, né? A Santos Brasil aí mais para trás, não foi bem não na rentabilidade de investimento a Santos Brasil. E antes de eu trazer o consolidado final das empresas, nós temos o último quesito, que é o crescimento. E no crescimento, a Romo Logística foi a empresa que se deu melhor, com uma taxa de lucro que não conseguimos pegar mais, conseguimos pegar uma taxa de receita disparada na frente das concorrentes, uma taxa, um crescimento na receita também disparada na frente das concorrentes. Ela realmente está com o queijo de torneural do que está dando certo, né? Aí a Tegma ficou em segundo, a Wilson Sons, a Santos Brasil, inclusive com uma taxa de receita aí um pouquinho negativa, né? Ela está iniciando o torneural também e a CCRU. Bom, e assim ficou a finalização aqui do ranking, mas eu já adianto para vocês que eu vou levar para frente aí o Wilson Sons, por causa do dividendo, eu sei que vocês gostam, e a Romo Logística, porque é o case aí que eu mais acredito para o longo prazo, é o melhor case, vocês vão gostar. Então eu vou levar as duas, infelizmente eu vou deixar a nossa líder do ranking aqui, a Tegma, para outro dia de análise. A Santos Brasil, eu não estou curtindo ela no momento, porque ela está mais esticada ainda do que todas, né? E a CCRU também não vamos estar levando, tá? Até porque o crescimento dela está aí menor, né? Vamos ver aqui então a Romo e a Wilson Sons, as duas têm dívida um pouco esticada, o que é característica de muitas empresas do setor, entendam isso. O dividendo da Wilson Sons é bom, muito bom, comprando em qualquer setor é bom. o valor do segundo de grana está bem equilibrado, mas uma leve vantagem aí pelos Sons, falando em margens, né? E também no Roy, Royce, existe um certo equilíbrio entre as duas aí, uma leve vantagem em um, outra em outro, existe um certo equilíbrio aí, então, em termos de crescimento, vantagem para a Romo. Acabou levando mais vantagem aí nos fundamentos a Wilson Sons, principalmente por conta aí do seu dividendo. Essa é a maior diferença aí entre as duas em termos de fundamentos, mas vamos ver um pouco mais sobre as duas. Então, talvez você esteja preocupado em relação a Romo Logística referente à sua dívida, principalmente, e aos seus dividendos. Começando aqui com a dívida, né? Olha só, ela está aí neste processo de endividamento maior, embora tenha dado uma seta reduzida aqui. É uma empresa que realmente está aumentando a sua dívida, mais, olha só, o seu EBIT está aumentando demais, né? E quando a gente pega só o azulzinho aqui é melhor ainda, olha só, foi um EBIT zerado até e agora melhorou para caramba. Então, a empresa está indo bem. A gente vê a dívida por EBIT, está tranquila aí, na verdade é alta, mas está tranquilizadamente no mesmo nível aí, na verdade vem caindo, foi de 6,77, 5,4, aí deu uma subidinha para 6 e já diminuiu de novo para 5,4. Está aí nesta faixa de dívida alta, mas faz parte desse processo de investimento da empresa, ela está, já vou mostrar para vocês que ela vai ficar tranquila por muitos anos e o lucro líquido dela foi esse buraco terrível, né? Essa catástrofe, eu vou explicar ainda nesse vídeo por que ela foi se meter nisso e tem toda uma justificativa, tá? Então, teve esse momento difícil e agora volta aí para o caminho do lucro e eu acho que ela nunca mais, você nunca mais dizer exagero, mas eu acho que é muito difícil ela visitar este momento terrível, isso tem muito a ver com o Brasil e com a empresa que ela se fundiu no passado, tá? A Romo é uma empresa que vai ser praticamente toda renovada, olha só, ela tem essas malhas aqui, a malha central é uma malha nova, tá? Faz parte da operação central, temos aí a operação sul que tem a malha sul e a malha oeste aqui nesse amarelo, né? E temos a operação norte, a principal da empresa com a malha norte e a malha paulista, a verde, né? E temos também operações de terminal aqui, elevações portuárias, né? Então tem elevações portuárias e três operações aí de transporte ferroviário e aqui nós temos a malha paulista, foi renovada, então, no ano passado, são contratos bem longos, isso aqui geralmente é 30 anos, ó, foi renovado por mais 30 anos, às vezes é 45, essa aqui é a malha central, também iniciada no ano passado, 36 mil toneladas vai transportar, vai fazer diferença lá nessa região dela, então a empresa inclusive vai fazer parte aí fundamental para o Brasil, não é exagero não, ela vai interligar até parte aí do Porto de Santos, então, esse aqui é a malha central, a nova, então já vai anotando aí quantas tem, a malha sul e a malha oeste, elas estão aí buscando a renovação, já tem o edital para renovar por mais 30 anos a malha sul que estava para vencer, então ela está preocupada com as duas malhas aí que estão para finalizar aqui a sul e o oeste, finalizando essas duas aqui, ela está toda renovada aí por 30 anos, é muito tempo, na malha norte, a gente vê aqui a malha norte é bem grande e ela tem a concessão até 2079, então ela está tranquila aí com a malha norte, mas a Rumo não para, a Cozã não para, a dona da Rumo, nós temos aí manifestação de interesse da Rumo na ferroviária estadual do Mato Grosso, 12 bilhões seria um investimento, uma exploração de 45 anos, então a Rumo é uma empresa que você, quem não é recomendação de compra, quem compra agora vai ter esse momento difícil, ela vai ficar crescendo ano após ano, e aí, olha só o resultado dela aqui de 2016 para cá, nesse turnaround aí, temos aí 300 e, em algum momento aqui, 350%, 352% em 3 anos e meio, depois teve essa derrocada com a pandemia, deu aí uma andada de lado, de um tempo para cá, eu venho falando bastante dela desde o mês 10, pegar aqui qualquer ponto do mês 10, ela não subiu tanto assim, 12%, isso aqui é pouco porque a empresa até vem apresentando, então, ainda não está cara de forma alguma, aí você vê o que os analistas de mercado falam, bofa, outperform, ou seja, compra, Bradesco, compra, BGTG Pactual, compra, Citibank, compra, Crédito Suíço, compra, Goldman Sachs, compra, HSBC, compra, Itaú, compra, JP Morgan, o único aqui dando manter, Morgan Stanley, compra, Safra, compra, Santander, compra, Scott Bank, compra, USB, compra, todo mundo falando para comprar a homologística, então, são três aí corretoras falando, e o preço médio é de R$27,91, ela está aí com o preço hoje cotada em, R$20,88, isso aí representaria um upside de R$33,7, mas isso aqui é pensando para um ano, geralmente dá o preço alvo em um ano, mas assim, não se deve pensar em um ano, no caso como o da Rombos deve pensar em mais anos para frente, olha só o guidance da empresa para o fim de 2021 é 4,4 aqui, EBITDA, sem entrar em muito detalhe, olha só quanto que vai chegar o EBITDA em 2025, quatro anos depois, em quatro anos ela vai quase dobrar o seu EBITDA, isso aqui é excepcional, ela vai quase dobrar o seu EBITDA, você vê que é possível e esse EBITDA aqui eles falam, é premissa, uma das premissas é sem contar novos projetos que não estão entrando aí, como por exemplo aquele lote que ela vai tentar buscar, aquela nova concessão, ela não, é sempre é líquido de inflação, qualquer premissa que a empresa faça, então isso aqui realmente muito surpreendente, pode ser ainda melhor que isso. Então para contar a história do rumo, a gente tem que começar com a Raul América Logística, que é a Raul aqui, começou lá em 99, ela comprou aí do governo a RFFSA, que era tinha a empresa que tinha todo o setor aí de transporte ferroviário, era um setor totalmente abandonado, precário, então ela pegou aí com a intenção de tirar a empresa do buraco e revendê-la, porém eles não calculavam que o investimento seria muito grande e além disso a manutenção no setor ferroviário é grande. Então eles investiram 12 bilhões, eles começaram muito bem esse processo, só que com o tempo eles foram diminuindo e a manutenção não foi ficando bom, quem usava o serviço da Raul começou no início elogiava, depois começou a falar muito mal, então ficou arranhada a imagem da empresa no mercado, ela começou a acumular dívidas, trens velhos, trilhos velhos, ficou tudo acabado lá. E aí em 2008, como nós vimos aqui, surge a Rumo, e aí a Rumo ela veio parte como uma estratégia da COSAM de entrar aí na logística do agronegócio. Então em 2009 a Rumo Logística investiria aí, fizeram um contrato com a Raul e investiria aí 1,2 bilhões na malha da Raul, em contrapartida ela teria aí livre acesso no transporte de açúcar do interior paulista até Santos. Então a Raul teria aí como benefício esse dinheiro para investir em locomotivas, vagões, trilhos e dormentes, enquanto a Rumo Logística teria a garantia de sua estratégia aí no transporte de açúcar. Porém, vários problemas aconteceram e esse caso foi parar na Câmara de Arbitragem. A COSAM alegava ter investido o dinheiro combinado e a Raul não cumpria sua parte do acordo. Em sua defesa, a Raul dizia que problemas ambientais como a tribo indígena no caminho impediam ela de fazer esses investimentos. A COSAM, além disso, chegou a acusar aí a Raul de corpo mole no transporte de açúcar, deixando sempre para a segunda opção o transporte de açúcar, dava prioridade nos próprios transportes da Raul. A Raul não priorizava o transporte de açúcar da COSAM, a Rumo, né? Que a Rumo, vale lembrar, que é o braço direito da COSAM, né? A COSAM criou a Rumo para ajudar isso aí no transporte, na logística e transporte. E aí, em 2014, segundo a NTT, a média da Raul em velocidade era 13 km por hora, de tão precária que estavam os trilhos, ou seja, todo aquele investimento que eles fizeram para melhorar estava começando a ir para o buraco, estava ficando ruim de novo a situação do transporte pela Raul. E essa velocidade era menos da metade da média brasileira, consequência de um período de quase sete anos de poucos investimentos. Então, em sete anos eles estavam destruindo tudo que eles estavam arrumando, né? E aí, em 2015, com esse impasse do contrato, em 2014, já começaram a negociação, até que em 2015, com esse impasse aí na câmara de arbitragem, nunca ia resolver, a Raul não afrouxava nem a Rumo. Eles fizeram um acordo aí em 2015 e a Rumo acabou adquirindo a Raul e eles calculavam aí na época 9 bilhões de investimentos necessários para salvar a Raul e assim começa o processo de turnaround da Rumo. Então, vamos agora ver a Wilson Sons. A Wilson Sons, como vocês devem ter percebido pelo 33, né? É uma BDR e ela tem planos aí para mudar em breve, tá? Vai fazer a reorganização, olha só, vai ter a WSSA que vai ser direto aqui, a filial que tem aqui no Brasil vai ser disponibilizada na Bolsa de Valores, é o plano deles e vai ser listada em novo mercado assim como a Rumo Logística já é listada aí no novo mercado. Então, a gente vê aqui, isso damos uma olhada aqui, a liquidez é bem baixa, né? Da Rumo, da Wilson Sons 3,4 aqui, a gente vê da Rumo, 173, a gente tem uma noção que a Wilson Sons é a liquidez bem baixa por conta aí de ser uma BDR, mas isso deve mudar quando ela fazer essa transformação aqui. E olha só, o crescimento aí do volume de carga, então tem sido um case legal também, né? De melhorias aí. A cotação aí nos últimos seis meses subiu 45%, é um resultado realmente surpreendente, a empresa está num bom momento mesmo, tendo o dividendo dela lá, costuma pagar no começo do mês 11, então deve anunciar aí no mês 10. Aliás, é meio presunçoso eu falar isso, a gente não tem muito histórico, mas o fato é que mês 4, mês 4, deve ser mês 11 também, deve ter o anúncio no mês 10. Aí cabe você tentar saber, eu não sou, adivinha, a gente só está aqui tentando ver essa noção aí. O dividendo dela está em 7,26, mas se a gente vê aqui que ela elevou o dividendo aqui no mês 4, ela pode trazer um dividendo bolado aqui, pode trazer um dividendo bolado, tá? Mas cuidado, olha só, um case que é de turn around, caiu pra caramba sua recuperação e vem nessa recuperação aqui, uma recuperação interessante, a gente pode ver que aqui o lucro atual da ação é 2,36 e olha quanto ela pagou em dividendo aí no ano passado, 2,95 e agora já pagou 2,94 então não há certeza se ela vai pagar realmente no mês 11 e se pagar talvez seja pelo lucro acumulado que ela teve aqui nesse período aqui, né? Aqui não estamos mostrando provento, pode ser que ela esteja pagando algum lucro acumulado, mas o fato é que não seria um dividendo no momento sustentável embora ela esteja nesse recuperação aqui que a gente pode ver, né? E falando do EBIT, fica bem claro que a empresa está realmente numa recuperação e em cotação também com um crescimento gigante nos últimos seis meses mas em termos de dividendos não temos certeza ainda, né? Comenta aí o que você acha de análise de ações fora do radar se inscreve no canal para não perder um abraço até o próximo vídeo valeu! tchau!